Bom dia pessoal, bem-vindos de volta ao canal Castelo e Hotelaria, onde a casa de ferreira é espeto de aço. Hoje mais uma martelada para vocês, dessa vez com o Ismael. Vamos conhecer mais os gostos e as preferências do Ismael. Vamos lá! Ismael, um aço. 52,100. Um tipo de faca. Gaúcha. Um material de cabo. Poço de girafa. Uma técnica de construção. Cara, em todas as integrais. Paca integral para mim é... Uma ferramenta que você não tem e pretende ainda ter na sua oficina. Cara, uma ferramenta que eu não tenho. Eu vi que você já tem bastante coisa. Uma ferramenta que eu não tenho. Cara, eu sou doido por um martelete pneumático grande, mas não sei se eu o terei, sabe? Mas é uma coisa que eu gostaria de ter. Aquela locomotiva, né? É. Tá certo. E um coteleiro de referência para você? Esfredo. Cara, o Esfredo. 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 E uma inspiração? Uma inspiração? Cara, hoje um cara que me inspira bastante é o trabalho do Caio. Caio é. É. O Caio, ele... Realmente. Muita gente... É. E ele tá numa ascensão, sabe? Ele continua desenvolvendo. Sim. Experimentando. Exatamente. Então ele não para. Isso é uma coisa que ele me chama atenção nesse sentido, sabe? Perfeito. Um agradecimento. Aos meus pais. Um tipo de guarda que você goste de colocar nas facas? Sua preferência. Guarda simples e faca de caça. Só pra baixo. Ok. E uma coisa que você nunca fez na sua oficina que você ainda vai fazer ou ainda pretende fazer? Um gladio. Um gladio. E aquilo, obviamente, que você já fez e que não volta a fazer de novo. Nunca mais vou fazer um cucre. Já fiz. Não gosto. Ah, cara. Não gostei. É mesmo. E por último, um conselho. Um conselho pra quem tá começando ou pra quem já é velho, mas que pode ser útil. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento e coloquem ele em prática. Tá joia. Obrigado, Ismael. Espero que vocês aproveitem, gostem. Até logo. Valeu, pessoal.